Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado e hoje teremos uma convidada para falar dos bastidores de uma ação de comunicação de uma marca para atingir seus públicos de interesse. E o papo de hoje é sobre o projeto Mulheres Iluminando o Mundo, lançado pela Umi Haru Produções Culturais e Cinematográficas com as parcerias da ONU Mulheres e Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Para falar sobre o assunto, recebemos a autora do projeto, Gisela Arantes, diretora da empresa Umi Haru Produções Culturais e Cinematográficas. A Gisela é cineasta diplomada pela Universidade Nenbi Moropi. Ela é também diretora e roteirista. Aprimorou-se com Caio Blani, Lauro Escorel, além de cursar Cinema Total do Instituto Nacional de Cinema. Formou-se também como atriz pelo teatro Célia Helena e complementou seus estudos com Denise Stokos, Luiz Alberto de Abreu e JC Viola. Protagonizou, na década de 90, o programa Gloob Gloob, quem não lembra, hein? Grande sucesso da Rede Cultura de Televisão com mais de 700 episódios. Há 14 anos, Gisela lidera a Umi Haru, onde cria e faz a gestão de projetos culturais de causas, orientados por conceitos humanistas de sustentabilidade e ética. Entre os projetos da empresa estão o filme Mundo Sem Porteira, um alerta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, e a cura tem cara, filmes, documentários para a saúde, bem-estar e ânimo da população. Gisela, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Quando eu falei Gloob Gloob, eu tenho certeza que quem está ouvindo aí já lembrou, já lembrou. Muito obrigada, Gisela, por você estar aqui com a gente. É verdade, tudo bem, Regina, é um prazer enorme estar aqui com você, com os ouvintes da Nega Brasil e os espectadores também, né? E você tem razão, o Gloob Gloob, até hoje, é um grande sucesso, as pessoas ficam encantadas quando sabem que fui eu que fiz, né? É uma alegria mesmo. Maravilhoso, viu? Maravilhoso. Eu já falei com você nos bastidores, porque o making-off também tem bastidores, eu já falei que eu também curtia muito, eu não era nem uma criança, mas eu curtia na época do Gloob Gloob. Verdade, os adultos também gostavam. Não, com certeza. E vamos lá, você é natural de onde, Gisela? Eu sou de São Paulo mesmo. São Paulo mesmo, na capital. Eu queria te dizer uma coisa, com esse histórico todo aí que eu li de você, quando é que você decidiu criar a Umi Haru? Inclusive o motivo do nome, por que esse nome? Qual que era o teu momento naquela época? Conta um pouco pra gente sobre isso. Tá. Olha, eu fundei o Umi Haru em 2008, né? Ela tem 14 anos já no mercado, e aí eu já tinha todo o background, né? Como atriz, que é a minha formação inicial, mas eu já dirigia, escrevia, então assim, pra ampliar essa condição de comunicação, claro, né, Regina, a gente acaba estudando bastante, né? Vai buscar os maiores especialistas no assunto pra poder se instrumentar, e daí foi ampliando essa condição aí, né? Eu chamo realmente com a oportunidade dessa comunicação com o público. Então eu já trazia tudo isso. E eu tinha acabado de me formar no cinema. Inclusive, tive uma banca maravilhosa lá com o Hugo Jogetti, Cláudia Dalla Verde, um pessoal super bacana, e que todos me incentivaram. Não, você tem que seguir o cinema, você tem que continuar por aí. Então eu já criei a Umi Haru com esse foco, né? Eu queria chegar no cinema. Mas, assim, Umi Haru, Produções Culturais e Cinematográficas. Então eu tinha um braço ali também dos projetos socioculturais educativos, que eu já tinha também uma experiência grande e de itinerar pelo Brasil, de criar desde a ideia original até a realização, né? Porque a Umi Haru, ela faz isso, né? Desde a ideia primária até a prestação de contas, né? A gente faz toda a cadeia aí do projeto. Então eu tinha já esse know-how, vamos dizer assim, né? Mas eu tinha um certo receio. Por quê? Justamente o meu DNA maior é o da criação, né? Essa é a minha praia, onde eu me sinto mais à vontade, onde eu me sinto melhor. E aí aquele mundo corporativo, das empresas, da administração, me assustava um pouco. Então, eu fundei em 2008, mas assim, eu cultivei durante alguns anos antes esse desejo, né? Fiquei ali maturando, esperando o momento adequado, né? Regando a plantinha pra que ela pudesse nascer no momento adequado. E aí chegou uma hora e eu falei, bom, eu tinha acabado de me formar, como eu falei, eu falei, é agora, né? Agora vamos, né? E Umi Haru é Mar e Primavera. É uma junção de dois nomes japoneses e que tem todo um sentido mesmo, assim, do que eu quero fazer com essa empresa, né? Do que a gente vem construindo já com essa empresa, que é algo que é profundo e ao mesmo tempo maleável, né? Porque o nosso logo é uma cerejeira no meio do mar. Então ela tem as raízes fortes, mas ela tem ali a maleabilidade, né? Do mar e espalhando as flores da cultura pelo mundo, que esse aí é o nosso grande objetivo, né? Poder abraçar o maior número de pessoas. Então, assim, foi tudo muito bem pensado, sabe, Regina? Desde a logomarca, o nome, né? Foi tudo pensado com muito carinho, com muito coração mesmo, assim, sabe? Que é a minha praia. Então eu falei, bom, vou levar ela junto comigo. Então, muito interessante isso. Agora, me diz uma coisa, como foi o primeiro trabalho que você fez pela Umi Haru? De repente você contasse alguma história de bastidor, o que aconteceu, né? Alguma coisa que não estava previsto, mas aí, ok. Conta para o pessoal, né? Bom, histórias tem muitas, né? Eu acho que desafios não faltam. Eu costumo dizer que o desafio é meu amigo, é minha amiga, entendeu? A gente anda juntas, né? E consegue vencer. Então, isso é muito legal, né? Quando a gente consegue ultrapassar um limite, assim, realmente você ganha um outro patamar dentro da sua própria vida. Então, eu acho que faz parte da existência. Mas, assim, eu falei da logomarca? Começa pela logomarca, né? Eu lembro que eu tinha essa ideia da cerejeira no meio do mar e eu fui conversar com um senhor japonês, veterano, que eu conhecia, fotógrafo. E falei para ele, né? Aí ele falou, não, isso não existe, né? Aí eu falei, mas como, né? Aí, no meio da conversa, ele lembrou que ele tinha guardado uma foto por muitos anos, olha que loucura. De uma árvore no meio do mar, no meio da água. E ela, essa foto tinha saído no jornal e ele tinha achado interessante e guardou. Aí eu falei, puxa, então existe, né? E aí foi, né? Passou por uma outra senhora, também veteraníssima japonesa, que desenhou. Aí passou por três designers até chegar onde a gente queria chegar, né? Então, os desafios foram vários. Mas o primeiro projeto que eu fiz pela Uniharu chama-se Os Maiores Tesouros do Brasil. Inclusive, ele está sendo montado agora em Minas Gerais, nas escolas públicas de Minas Gerais. Eu fiquei bastante feliz com essa ideia. Que é um projeto que fala da brasilidade, que traz toda essa nossa riqueza cultural, da música, da dança, dos costumes, né? Coisas que a gente está precisando tanto resgatar nos dias de hoje também, né, Regina? Então, é um projeto que é atual, né? Essas coisas continuam atuais. Então, assim, como eu falei, né? Eu tinha esse desejo do cinema, mas para chegar no cinema eu demorei. Eu demorei uns dez anos, né? Então, fiz vários projetos teatrais. Não só teatrais, né? O teatro era o centro, mas ele abraçava outras coisas, como artes visuais, o próprio audiovisual. Por exemplo, a gente fez um projeto muito bacana, chamado Água, Arte e Sustentabilidade. Onde a gente viajou pelo Brasil, itinerou, né? E aí tinha exposição de arte, tinha um monte de coisas. Muito bom, muito bom. Então, olha só, nós vamos fazer o intervalo, gente. Viu, Gisele? Vamos fazer o intervalo agora. Mas a gente volta já, já, viu? Porque a gente vai continuar com esse papo. Inclusive, a gente vai começar a falar do projeto que eu anunciei aqui na apresentação, Mulheres Iluminando o Mundo. Gente, só um minutinho que a gente volta já, já. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias do Canadá, Maria Luísa Abbott do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade de Portugal e Santiago Farrell da Argentina formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. A primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, procurei o ADUS e como eu tenho vindo aqui frequentemente, eu procuro de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei ficando participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente duas horas, uma hora e meia, duas horas. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais. A gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas. Achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados, eu considero fundamental. Porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações. E isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. E a gente está voltando aqui consigo no bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Gisela Arantes, que ela é a diretora da Umi Haru Produções Culturais e Cinematográficas. E ela estava contando para a gente, no primeiro bloco, falando um pouquinho de como é que foi que ela começou a Umi Haru, contando coisinhas de bastidor. Mas vamos lá, Gisela, o que é o DNA da Umi Haru? Então, a Umi Haru é uma empresa que realiza projetos de causa. E agora, principalmente, na área audiovisual. Já há alguns cinco anos para cá, eu venho totalmente imersa no cinema, mas sempre tratando de temas que a gente julga super importantes para a sociedade, que a gente compreende que são demandas da sociedade, porque assim, Regina, eu acho que a arte, ela traz por si só o entretenimento, a cultura faz parte. Então, a gente quer ir além do entretenimento, a gente quer trazer algo de valor à sociedade, que empodere as pessoas, que ajude as pessoas a refletirem e que inspire elas a agirem, a poder fazer algo diferente e melhorar esse mundo que a gente está vivendo. Então, esse que é o DNA da Umi Haru, e aí, por conta disso, a gente tem alguns apoiadores que são muito fortes e muito importantes para nós. A ONU Mulheres, o Pacto Global da ONU, o ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, enfim, e outros parceiros também que a gente tem, e que eu acho que trazem aí toda uma sustentação ao que a gente faz. Então, eu sempre procuro buscar especialistas, pessoas que entendem muito daquele assunto, entidades que sabem exatamente o que fazem, a Childhood, eu esqueci de falar, para que a gente possa ter uma base bastante sólida na área da ciência e da educação, e traduzir isso de uma forma lúdica, poética, que seja bela e que atinja as pessoas de uma forma mais ampla, podendo pegar vários públicos, sabe? Eu não tenho muito essa intenção de, ah, vou pegar um público só elitizado. Não, eu acho que a gente tem que ter uma obra que consiga conversar com vários públicos, embora tenha bastante profundidade, bastante consistência e tudo, e tenha também, por outro lado, esse lado mais poético, que eu acho que é isso que faz a obra poder chegar até várias pessoas, né? Ah, com certeza. E o que nós vamos falar agora, eu acho que traduz bem isso que você falou, né? Que o projeto Heres Iluminando o Mundo, ele é de uma forma poética mesmo, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mulheres Iluminando, vamos começar com esse nome. Como é que surgiu esse nome? O que vocês estavam buscando? Porque eu acredito que você se reuniu com outras pessoas para justamente chegar nesse nome para poder desenhar esse projeto. Conta aí. Exato, é. Originalmente, o projeto chamava-se Mulheres que Vencem, né? E aí, eu, assim, não estava muito feliz, porque eu achava que esse nome, ele não dava a dimensão total do que eu queria trazer, né? Que eu queria trazer mulheres que, além de terem iluminado a sua própria vida, transformado condições de preconceito, de discriminação, de violência e tudo mais, elas também são referências para outras mulheres e são mulheres que realmente atuam na sociedade para fazer essa diferença, né? Para criar algo novo, para serem pioneiras, né? E aí, eu falei, não, a gente tem que ter um nome que seja mais amplo. E aí, Regina, eu sou praticante do budismo, de Nichiren da Shonin, e o Buda diz o seguinte, quando você acende uma lamparina para uma pessoa, você está iluminando o seu próprio caminho. Então, assim, o que acontece? É vice-versa, né? Quando você acende a luz para alguém, essa luz irradia para você. Quando você ilumina o seu próprio caminho, essa luz também irradia outras pessoas. Então, é uma mão dupla, né? Que acontece. É um relacionamento. Então, eu achei que esse nome, ele era bastante abrangente, o suficiente, né? Para que a gente pudesse dar o nome à série. Porque, na verdade, a gente está tratando já de uma série de filmes para o empoderamento das mulheres, para a equidade e a igualdade de gênero, né? E aí, ele acabou sendo também o título do primeiro filme, né? Da primeira temporada, mas ele é o título da série como um todo. Tá, agora vamos lá. Eu queria que você falasse desse projeto, né? O que vocês pensaram sobre esse projeto, né? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram para chegar nesse formato? E o que contempla esse projeto? Perfeito. Então, eu acho que, assim, o principal objetivo realmente era dar voz às mulheres, né? Fazer com que elas fossem protagonistas do cinema, né? Pudessem contar suas histórias de desafios, de sonhos, né? De transformação. E, como eu falei, que isso não servisse apenas a elas, né? Mas a um conjunto da sociedade. Então, esse era o principal objetivo. E aí, você me perguntou dos desafios, né? Eu acho que o principal desafio dessa primeira temporada, e que, assim, foi um desafio de todos nós, é a pandemia, né? Então, olha só que loucura que foi isso. Quando a gente estava já na pré-produção, em franca atividade, já visitando locações e tudo mais, entrou a questão da pandemia fortemente no Brasil. Eu me lembro que até eu estava, assim, numa visita, numa locação, e a pessoa falou assim, é, pode ser que amanhã a gente feche. Eu falei, como assim, amanhã a gente feche, né? Aí ela, é, porque acho que está saindo um decreto aí que a gente vai ter que, né, por causa da quarentena. E naquele momento, eu falei, não, não é possível. E fechou. E não é que fechou? Né? E aí, então, o que que acontece? A gente ia filmar em abril e maio, justamente, e aí tivemos que aguardar. Meses, né? Até poder realmente ir para as filmagens. E aí, eu tive ali um feeling, falei, bom, fui acompanhando, falei, acho que lá para outubro, novembro, a gente vai conseguir filmar, porque, né, está baixando um pouco, a gente foi uma onda que deu uma baixada e tal. E, mas assim, olha que interessante, eu usei esse período para reescrever o filme, porque eu pensei assim, a pandemia, ela mexeu com a vida de todas as pessoas, né? E ela mexe, inclusive, com essas questões principais do projeto, que é tratar do empoderamento das mulheres, da igualdade, da equidade, não vai mais ser a mesma coisa, né? Tudo muda depois disso. Então, isso tem que fazer parte do filme. E aí, eu passei a integrar a pandemia dentro do filme, né? Então, a gente acaba aproveitando tudo, né, Regina? Aproveita as oportunidades, mesmo que elas sejam meio, né, radicais da forma que foi. Com certeza. E agora, e me diz uma coisa, como é que está estruturado esse projeto? Você falou que teve o filme, que é um filme, é um média... É um média-metragem. É uma metragem, né? Exato. Em 37 minutos, é isso? 37 minutos. E esse filme está disponível? As pessoas podem assistir? Como é que está isso? Então, não pelo seguinte, nós fizemos uma pré-estreia online, finalzinho de outubro de 2021, ano passado, né? E aí, deixamos disponível aí alguns dias, para que as pessoas pudessem assistir, e realmente ele não está agora disponível, porque está seguindo carreira de festivais, né? E a gente sabe que, se ele estivesse disponível, dificultaria esse processo aí dos festivais. E a gente também tem outras intenções com o filme, de poder, enfim, estar dentro de um streaming ou de uma TV e tudo mais. Porém, a gente tem, dentro do projeto, dessa primeira temporada, oito pílulas de filmes de cinco minutos cada. Então, cada uma dessas pílulas trata da história de uma das personagens que estão também integrando esse média-metragem, né? E aí, a gente faz um recorte desta pessoa, fala sobre ela e tal. E essas pílulas estão disponíveis no YouTube, do Mulheres Iluminando o Mundo, também no Facebook, na parte dos vídeos, né? E também nas redes da Umi Haru. Então, está disponível. E aí, Regina, o que acontece é que o projeto foi se ampliando cada vez mais. Então, para fazer esses lançamentos dessas pílulas, a gente foi realizando debates, que a gente chamou de conversas que iluminam. Eu vi no YouTube, eu vi um debate que você assistiu. Então, eles estão disponíveis também. E, assim, foram debates incríveis, né? Porque a gente foi pegando vários temas dentro desse grande universo que o filme aborda e trazendo gente, assim, de referência mesmo. Pessoas que conhecem muito cada um desses assuntos, né? Que são pessoas da área de inclusão e diversidade, né? Então, teve gente muito bacana participando. E aí, depois, a gente fez também três podcasts com a Mais Diversidade, com a consultoria. Fizemos uma parceria com eles, né? Então, cada pílula foi lançada com um desses eventos. E todos estão disponíveis aí. Então, assim, tem muito material para a pessoa assistir. E, fora isso, Regina, a gente também tem dentro do projeto o ecossistema digital, que é uma inteligência, vamos dizer assim, né? Online, que faz uma ligação entre todas as redes sociais, o site, mas, principalmente, entre grupos, né? Entre pessoas e grupos que têm afinidade, que tratam sobre essa temática. A gente consegue fazer um mapeamento do que está sendo dito, o que está sendo abordado naquele momento, né? Qual que é a bola da vez, que é o dashboard. Então, assim, até quero falar o nome de duas pessoas que estão comigo nesse projeto. Mas espera só um pouquinho, espera só um pouquinho, que você vai continuar com esse papo, que nós vamos dar uma detalhada legal no próximo bloco. Segura aí, Gisela, segura aí, pessoal, porque a gente vai falar muito mais coisa em mim. E você não esquece, não, essas duas pessoas que você quer falar. Eu acho que eu até sei quem são, mas vamos lá, vamos lá. Só um minutinho, gente. Atuar na integração de refugiados e pessoas vítimas de migrações forçadas. Essa é a missão do Instituto ADUS. São oferecidas aulas de português, orientação jurídica e auxílio para entrar no mercado de trabalho. Aqui, eles também garantem uma fonte de renda, ensinando seu idioma e cultura. Faça parte dessa luta! Legenda Adriana Zanotto Olá, sou a Zara Musabe, nasci no Irã e cheguei aqui no Brasil em 2019. Assim como a Zara, muitas pessoas em situação de refúgio no Brasil têm dificuldades com as leis e burocracias do país. Por isso, o ADUS oferece orientação jurídica gratuita por meio dos nossos advogados voluntários. Logo que cheguei, perdi refúgio, mas o processo é muito demorado e difícil de entender. E ainda estou esperando uma resposta para o meu. A gente sabe que existem barreiras culturais de idioma, além do medo e da insegurança que dificultam o acesso aos direitos. E por isso, qualquer solicitante de refúgio ou refugiado já reconhecido, ou qualquer pessoa em outra situação migratória, pode procurar o Instituto ADUS para poder tirar as suas dúvidas. Fazer uma orientação de boa qualidade é muito importante para os nossos refugiados por vários motivos. Sem conhecer nossos direitos aqui no Brasil, fica difícil de conseguir emprego e estudo, por exemplo. O ADUS já prestou assistência jurídica para cerca de 335 refugiados de 38 nacionalidades diferentes. Até maio de 2021, por exemplo, foram atendidos aproximadamente 35 casos por mês. Tanto na área de regularização migratória, autorização de residência para fronteriços, renovação do protocolo de refúgio, orientação sobre os processos do CONARE, além de dúvidas trabalhistas e de todas as áreas do direito, como locação, separação, alimentos, direitos sociais e programas do governo e muitas outras questões que estamos sempre a postos para orientar e encaminhar as demandas administrativamente ou judicialmente para as entidades parceiras. Por isso, você que está me assistindo e tem uma pequena dúvida ou um grande problema, não deixe de nos procurar. Ficaremos felizes em atendê-lo. Ficamos muito perdidos quando chegamos aqui e um trabalho como o ADUS nos ajuda a recomeçar nossas vidas. Muito obrigada. E a gente está voltando aqui com o terceiro bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Gisela Arantes, que é diretora da Umiharu Produções Culturais e Cinematográficas. E o papo que a gente estava falando no bloco anterior, que a gente já começou a falar um monte de coisa, é sobre o projeto Mulheres Iluminando o Mundo, que a Gisela é autora, roteirista, diretora. É tudo, não é, Gisela? Esse projeto tem que ficar no tempo. É bastante coisa. É bastante coisa. Mas vamos lá. A gente já estava falando do filme, do média-metragem de 37 minutos, que ele, inclusive, está percorrendo festivais, que ele está concorrendo, por isso que ele não está disponível. Você falou das mulheres e das pílulas dos filmes. E você estava falando do ecossistema digital que foi criado. Inclusive, vocês se pautam muito nos assuntos que estão no momento para estar discutindo. Você falou dos debates também. E você terminou falando que você queria falar de duas pessoas importantes nesse processo. Na verdade, eu preciso falar demais, mas enfim, eu vou tentar resumir aqui em três. Porque, como você sabe, o filme é uma obra coletiva. A gente acaba tendo a oportunidade, realmente, de somar com vários profissionais maravilhosos que agregam muito ao resultado final das obras. Então, assim, a gente só tem a agradecer, mas estão todos acreditados no filme, acreditados no site. Então, está todo mundo ali. Mas eu gostaria de citar a Adriana Carvalho, que é a nossa consultora em diversidade. Ela é maravilhosa. Então, desde a ONU Mulheres, quando ela atuava lá, eu a conheci. E depois, ela hoje é CEO da Generation Brasil, mas continua com a gente como consultora em diversidade. Então, é uma pessoa que ajuda muito a gente nesse mapeamento das depoentes, nos conteúdos mesmo. A Sandra Klinger Rocha, que é a diretora de Novos Negócios da Omi Haru, e que tem feito um trabalho super bacana de ampliação dessa comunicação, de como a gente pode trazer os contornos. Então, ela mesma sugeriu também a Drica Guzzi, que é a coordenadora do ecossistema digital, que ela foi coordenadora de projetos na USP, na Escola do Futuro, e desenvolveu esse ecossistema especificamente para mulheres iluminando o mundo. Então, eu queria citar essas pessoas, mas, por favor, equipe, sintam-se todos representados aqui. Com certeza, cada um dedicou um pedacinho do seu trabalho para que saísse, para que esse projeto realmente saísse e estivesse fazendo esse sucesso que ele está fazendo. E me diz uma coisa, vamos lá. Falou mulheres, a gente fala de mulheres, você já falou que são oito mulheres que estão nessa primeira temporada do projeto. Isso. E eu queria que você, inclusive, elas estão nos filmes, nessas pílulas, né? Aham. Elas estão nessas pílulas que você mencionou. O que foi para escolher essas mulheres? Como é que foi feito esse trabalho de curadoria? O que vocês estavam buscando, né? Qual foi o critério para encontrar essas mulheres? Qual era o perfil que vocês estavam querendo? Sim, foi muito difícil, viu, Regina? Porque, felizmente, a gente tem mulheres maravilhosas que estão, assim, desenvolvendo um trabalho incrível na sociedade, né? Então, tinha tanta gente legal e isso foi tão difícil, né? A minha lista era enorme. Então, como é que foi isso? Primeiro, a gente teve pesquisador mesmo, né? Trabalhando especificamente em cima dos pilares que eu estava dando ao filme, né? E que são, primeiramente, a própria diversidade, né? Então, a gente queria que dentro dessas oito mulheres a gente tivesse diferenças étnicas, etárias, de região, regionais, né? Enfim, que a gente pudesse trazer o máximo possível dessa diversidade dentro do próprio filme, né? Mulheres brancas, pretas, indígenas, pudesse ter todo mundo ali representado. Também mulheres pioneiras, né? Que atuam em áreas tradicionalmente lideradas por homens. Então, elas estão ali, são desbravadoras, estão rompendo limites, né? Estão trazendo junto outras mulheres. E que são mulheres que têm, então, também essa veia de poder criar algo social em torno de si, né? Enfim, são vários pilares e também o pilar do próprio cinema, né? O que serve melhor a obra? O que compõe melhor, né? Então, tudo isso faz parte e a gente foi filtrando, até conseguir chegar em oito mulheres maravilhosas. E se você me permitir, vou falar um pouquinho de cada uma delas? Vamos lá! Cada uma delas, então, está representada numa pílula própria, né? São filmes de cinco minutos, é isso, o filme? Cada pílula tem cinco minutos. É o celular, não tem problema. É o celular. Cada uma tem cinco minutos e estão disponíveis, como eu tinha dito, no YouTube, né? Então, a gente tem a Sandra Benites, que é a nossa grande representante indígena, guarani em Andewa, e ela é antropóloga, doutora de antropologia, e a primeira curadora adjunta do MASP, né? Inclusive, recentemente, teve a exposição que ela ajudou a coordenar. Nízia Trindade, nossa maravilhosa presidente da Fiocruz, que fez um trabalho incrível aí na Covid, né? Inclusive, foi reconhecida no mundo inteiro por conta disso. E é a primeira mulher em 120 anos a ocupar essa posição. Olha que loucura! Paula Pascual, né? Na época, CEO da Paypal Brasil, hoje diretora da Google Pay, da América Latina, né? Então, também, mulheres que conseguem chegar ali no topo, a gente sabe que é onde está a maior dificuldade, né? Para as mulheres. Então, ela trouxe essa representação. A Lili Maria da Silva, motorista da 99, que passou por uma trajetória, assim, de bastante desafio, veio da comunidade, teve assédio sexual, sofreu agressão física, né? Do patrão, tudo isso, e deu a volta por cima, né? Venceu o machismo e trouxe junto várias mulheres nessa nova situação dela, né? Fernanda Ribeiro, presidente da Afro Business e cofundadora da Conta Black, então, também, trazendo aí o valor, né? Para que as mulheres negras pudessem se empoderar economicamente também, financeiramente, né? Sônia Guimarães, nossa primeira doutora negra do Brasil, né? Física e também professora do ITA, né? Do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Major Carla Lessa, que é a primeira pilota de helicóptero do Brasil, atua ali no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, e foi uma heroína em Brumadinho, né? Salvou várias vidas, foi a primeira equipe a chegar no local, então, tem muita história para contar também. E a Miriam Monteiro, que é a nossa grande representante aí da agricultura, né? Ela planta cafés orgânicos em larga escala, e é presidente da Aliança Internacional das Mulheres do Café. Então, você vê que um outro pilar também, que a gente foi uma escolha, é que cada uma representa um setor da sociedade muito importante, né? Um setor que impulsiona, tanto economicamente, quanto dá o padrão, né? Cultural, atua ali com o comportamento, então, isso também foi um critério de escolha. E me diz uma coisa, todas essas pílulas estão no ar? Todas estão no ar, disponíveis, o público pode assistir, vai ser um prazer, né? E os debates também, viu? Os debates, os podcasts, está tudo disponível aí. Quem quiser se aprofundar em cada tema, está aí. Coisa de bastidor. Vamos lá. Porque é o seguinte, são mulheres, ok, mulheres maravilhosas, mas nenhuma é atriz, né? E aí, como é que foi para conduzir isso com essas mulheres na gravação dessas pílulas? Como é que foi isso? Eu procuro deixar, assim, criar um clima bem à vontade, né? Primeiramente, eu faço a parte mais das imagens gerais, né? Pegando elas em movimento, elas em atuação mesmo. Então, eu fui em cada local, né? Fui aonde elas estão. Viajamos bastante durante a pandemia, foi um grande desafio, né? Tivemos que ir com um ônibus enorme para poder criar distanciamento. Era, enfim, tudo muito diferente, muito teste de Covid no meio do caminho, né? E tudo feito com muita segurança. Então, isso também foi muito legal, porque, assim, não aconteceu nada, né? Nenhum incidente com ninguém. Mas aí, assim, cada uma tem um perfil e a gente vai tentando entender como lidar com cada uma, né? Como que a gente consegue extrair o melhor de cada uma delas dentro da sua própria personalidade. Teve situações, assim, por exemplo, a Anísia da Fiocruz, foi muito difícil a agenda dela. Ela queria muito fazer o filme, mas a gente não encontrava agenda, porque ela é extremamente ocupada. E aí, quando finalmente a gente conseguiu a agenda dela, fomos até o Rio de Janeiro, ela teve uma outra entrevista que acabou tendo que dar para uma emissora estrangeira antes. E aí, quando chegou a hora dela gravar, a gente tinha, assim, tipo meia hora. Falei, nossa, e agora, né? Mas aí eu fui, assim, falei, bom, agora vai, né? Você precisa aqui. E ela é tão maravilhosa, assim, ela tem tanto conhecimento, é uma mulher muito inteligente, né? E ela foi, assim, naquele período ali, ela falou tudo o que ela precisava, né? Então, assim, a gente realmente conseguiu extrair o melhor dela ali também, naquele momento. E assim, né, Regina? Cada um é um universo. E a gente tem que, justamente, acho que o papel da direção é também esse, né? É entender como lidar com cada pessoa e como poder extrair o melhor de cada um. Com certeza. Agora, me diz uma coisa, você tem algum resultado de audiência alcançado pelo projeto, de uma maneira geral? Até esse momento? Opa, tem. Eu tenho um resultado, assim, extraordinário, né? Em oito meses, que a gente mapeou por meio desse ecossistema digital, para você ter uma ideia, toda semana nós fazíamos uma reunião para ir acompanhando, né, os índices, para ir medindo, caso a caso, como é que estava acontecendo, as pílulas, né, os debates, as redes sociais, né, o ingresso das pessoas e tudo mais. E a gente atingiu 6,8 milhões de pessoas em oito meses. Olha, que é um número, assim, muito considerável, né? E não mais a gente pensar em audiovisual, né? Então, assim, foram mais de 500 mil visualizações das pílulas. Então, são números, assim, muito expressivos e que a gente tem bastante alegria, né, de poder compartilhar com vocês isso. E, assim, depois de um certo ponto, a gente parou um pouquinho de fazer essa ferição, né? Mas tenho certeza que esse número já aumentou muito. Com certeza. Mas e aí? Previsão de uma nova temporada? Opa, sim, já estamos em franca atividade aí de pré-produção do segundo filme. E nesse segundo filme, não vou dar muito spoiler, não, viu? Mas, enfim, nós vamos trazer outros perfis, né? Que, obviamente, o primeiro que tinham oito mulheres, a gente não consegue abraçar todo tipo de situação, né? Necessária. Então, a gente vai trazer outros contornos, vamos falar da questão da acessibilidade, da questão do transgênero, outras coisas que eu também não vou dar muito pitaco agora, não. Mas, assim, já estamos preparando, já estamos mapeando essas depoentes, né? E já com a previsão de filmagem. A ideia é que a gente lance em meados, metade, mais ou menos, de 2023. E também, Regina, já estamos com a terceira temporada em captação de recursos. Essa terceira temporada, ela vai ser muito, muito legal, assim, também é muito querida do meu coração. Por quê? Nós vamos tratar das refugiadas imigrantes no Brasil. Olha aí, né? Que é um tema super importante, por isso que o Acnur também entrou como nosso parceiro, eles vão ser os consultores técnicos do filme, né? E estamos abertos aí a quem quiser contribuir com a gente. Justamente, esse é o momento mais adequado para isso, né? Com certeza. Então, vamos aproveitar aí que eu quero que você passe todos os contatos da Umi Haru, onde que as pessoas podem assistir os As Pírolas, qual que é o endereço do site? Vamos lá, passa aí. Quem quiser colaborar com o projeto, como é que é? Vamos lá. Tá. Olha, o site é mulheresiluminandomundo, iluminandomundo, sem ouro no meio, .org, né? E com esse nome, mulheresiluminandomundo, na verdade, a gente chega em qualquer uma das redes que a gente está presente, e nós estamos presentes em várias redes, né? Então, tanto YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? A gente está em todos esses lugares. E ali vocês vão poder assistir, então, as Pírolas e também os debates e os podcasts pela Mais Diversidade. Em relação ao contato com a Umi Haru, a gente tem o telefone nosso, que é 011-50615742, vou repetir, 50615742, ou o e-mail, né? Vai passar aqui. Ou o e-mail, o miharu, arroba o miharu, ponto com, ponto br, que também é fácil de guardar, né? Só ter o nome, o miharu, na mente. E fiquem à vontade, vai ser um prazer a gente dialogar e encontrar o caminho aí, né? De estarmos juntos nesses projetos tão bonitos e dessa série, né? Que pretende aí seguir e cada vez trazendo contornos novos, ampliando, aprofundando, podendo discutir mais e mais essa questão e contribuir um pouco aí para transformar a sociedade nesse sentido. Com certeza, Gisela. Muito obrigada, viu? Foi muito legal, viu? Eu te agradeço. Desculpa, acho que eu falei demais, né? Não, foi ótimo. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que o pessoal adorou. Quem está ouvindo agora está adorando também. Obrigada, querida. Olha, obrigada. E eu preciso passar uns recadinhos para o pessoal aí de casa. Olha, o programa Making Off, ele vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br, na rádio. Se você também quiser, você pode entrar no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai se avisar e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Gisela. Tchau. Obrigada, Regina. Obrigada a todos que estão aí com a gente. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.